Rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Vamos dar aquele estreninho bom. Uhul! Já! Toma! Amatei três de cara. Chega mais, chega mais, chega mais. Chega outro, chega outro, chega outro. Mais um para a coleção. Chega outro, chega outro. Chega mais, chega mais, chega mais. Mais um. Matou eu, rapaz. Chega, 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 chega. Chega mais, chega mais, chega mais. Chega mais, chega mais. Chega mais, chega mais. Só na cara. Dez a sete a sete, tá facinho, facinho. Fimou, filmou, filmou. Ela matou. Eu gosto assim, quando mata de dois. Bora, rapaziada, vai deixando aí o like. Tô aumentando e compartilhando. Matou ele de novo. Tô... Não rola nem as costas ou nada. Eu já tava morto. Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. Esse daí foi foda. É. Ei, ei. 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 Sai, ei. 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 100! да Já era, já era, já era. 50 a 24. Acho que não foi o primeiro filme, mas já estava lendo. O maluco é brabo aí.